Três jogadores sentam ao redor de uma mesa e jogam alternadamente um dado não viciado de seis faces. O primeiro jogador lança o dado, seguido pelo que está sentado à sua esquerda, continuando neste sentido até o jogo acabar. Aquele que jogar o dado e o resultado for seis, ganha e o jogo acaba. Se um jogador obtiver o resultado um, o jogador seguinte perderá a vez, isto é, a vez passará ao jogador sentado à direita de quem obteve um. O jogo seguirá até que um jogador ganhe ao tirar um seis. Qual é a probabilidade de vitória do primeiro jogador a jogar? Digamos que o jogo comece aqui pelo jogador A. Digamos que os jogadores são A, B e C. Então o A atira o dado e observa a face. Se por acaso for dois, três, quatro ou cinco, se fosse um desses quatro resultados, então ele passa a vez para o B. Se o resultado for um, o B perde a vez, o jogador seguinte perde a vez, passa logo para o C. Se ele tirar seis, ele vence e o jogo acaba. Então, essas três coisas podem acontecer, concorda? Então, ou ele joga e ele vence, ou então ele joga e dá dois, três, quatro ou cinco, aí ele passa a vez para o B. Se ele jogar e der um, o B perde a vez e passa para o C. O C está à direita de A, como você observa. Então o jogo é assim. O jogador joga, se ele obtiver dois, três, quatro ou cinco, passa para o próximo. Se ele obtiver seis, ele ganha e acaba o jogo. Se ele obtiver um, o próximo perde a vez, aí passa para o próximo, passa para o outro, que está à direita do primeiro. A probabilidade de que ninguém vença a cada rodada é cinco sextos. Porque quando uma pessoa atira o dado, digamos que isso é uma rodada, quando você atira o dado, joga, observa o resultado de uma rodada. Então a cada rodada, cada vez que alguém atira o dado, a chance de que ele não ganhe, que ele não vença é cinco sextos. Porque o único caso em que ele ganha é quando ele tira seis. Se tirar um, dois, três, quatro ou cinco, não ganha. Apenas passa para alguém. Então é cinco sextos em cada rodada. Então, cinco sextos, aí você tem cinco sextos, vezes cinco sextos, vezes cinco sextos, porque são eventos independentes. A pessoa não ganhar o resultado de uma jogada, não altera o resultado da jogada seguinte. São eventos independentes. Então a probabilidade de que ninguém vença é cinco sextos, vezes cinco sextos, vezes cinco sextos, conforme seja aqui o número de rodadas. Quando você tem, no longo prazo, muitas jogadas, esse limite é zero. Quando você tem cinco sextos, vezes cinco sextos, vezes cinco sextos, você tem já zero. Significa que a probabilidade de que ninguém vença é zero. A gente pode pensar assim, porque, pô, uma hora ou outra alguém vai ganhar. É praticamente impossível que o jogo permaneça num loop mínimo e fica lá só dando sempre um resultado diferente de seis e rodando aqui, né? Então, a gente tem que entender isso. Para fixar as ideias, a gente vai trabalhar assim. Seja A o primeiro jogador a jogar. A gente quer calcular o quê? A probabilidade... Está aqui, ó. A gente quer calcular qual é a probabilidade de vitória do primeiro jogador a jogar. Então, dando nome isso aqui, não importa qual o nome do primeiro jogador, mas eu estou chamando de A o primeiro jogador a jogar, para a gente poder falar sobre a questão mais facilmente. Certo? Seja Azinho a probabilidade de que ele vença. Azinho é a probabilidade que o primeiro jogador a jogar, no caso, eu estou chamando A, vence. A gente quer descobrir Azinho. Nessas condições, sendo esse cara aqui o primeiro a jogar, eu chamei de Bzinho e Czinho, as probabilidades dos outros dois vencerem, né? Porque não é porque esse aqui é o primeiro a jogar que ele vai ganhar, né? Pode ser que quem ganha é o B ou quem ganha é o C. Se eu mandar as três, vai ter que dar 1, porque alguém vai ganhar. Como a gente já explicou, a probabilidade de que ninguém vença é zero. Então, uma hora ou outra alguém vai ganhar. Então, a probabilidade de que o A vence é Azinho, que o B vence é Bzinho, que o C vence é Czinho. Se eu mandar as três, vai dar 1, porque alguém vai ganhar em algum momento. Certo? Bom, é o que a gente quer descobrir. Ah, Azinho, né? B e C, aqui, ó, são as probabilidades de que B vença e que C vença, dado que a gente está estabelecendo aqui, ó, que o A é o primeiro jogador a jogar. Então, esse B e C são em relação ao A ser o primeiro jogador a jogar. Tá bom? Então, temos algumas fórmulas. Então, a gente vai montar outras duas equações envolvendo Azinho e Bzinho, e Czinho, e no sistema linear a gente vai encontrar o valor de A. Só que essas duas equações aqui são bem difíceis de você obter. Então, você tem que pensar bem, tá certo? Respirar fundo, ver o vídeo talvez várias vezes para entender o que eu vou falar aqui agora. Eu demorei várias e várias horas para entender o que eu vou escrever aqui. Então, se você for uma pessoa especial, né, talvez você entenda logo de primeira. Ó, vamos calcular Azinho. O que é Azinho? Probabilidade do A, o jogador A, vencer, né? O primeiro a jogar A. Então, ele joga o dado, né? Ele começa com ele, ele joga o dado. Qual a probabilidade que ele vence? Na primeira vez que ele joga o dado, você vai dizer um sexto, professor, porque ele vence quando dá seis, né? Dá o número seis. São seis possibilidades, o número seis é uma delas, então, um sexto. Então, você já escreveu aqui um sexto. Só que esse não é o único jeito dele ganhar. Pode ser que ele não ganhe logo na primeira vez que ele joga. Pode ser que a vez passe para o B, se der dois, três, quatro ou cinco, ou pode ser que a vez passe para o C, se der o número um. Então, temos mais duas outras situações. A gente vai somar aqui, ou essa situação aqui, ou essa outra situação aqui. Para que o A vença, ele pode vencer logo no começo, ele pode vencer mesmo que o dado vá para o B, volta para ele e ele vence, ou ele pode vencer mesmo que o dado vá para o C. só tem essas três possibilidades. Então, isso é uma partição ali do evento em que ele vence. É uma partição. A gente pode somar essas probabilidades individuais. Agora, qual a probabilidade de que ele vença, mesmo que o dado venha para o B? Bom, para que o dado venha para o B, é quatro sextos de chance disso acontecer. Por que, professor? Porque o A é o primeiro a jogar. Para que o dado venha para o B, só tem algumas possibilidades. É se o A tirar quanto? Dois, três, quatro ou cinco. Então, quatro de um total de seis. Quatro sextos. A gente quer que o dado, nesse caso aqui, venha para o B, e mesmo assim o A vença. Quando o dado chega aqui no B, o B vai jogar. Ah, jogou o dado. A probabilidade de que o A vença, aí é que está o pulo do gato. É o que está, o que é difícil. A probabilidade de que o A vença vai ser o quê? Vai ser a mesma probabilidade C. Por que, professor? Vou explicar. Respira aí para você entender. No começo, quem é que joga é o A. Aí o A tem uma probabilidade de vencer A, o B, o B, o C, o C. Por exemplo, olha a posição do C em relação ao A. O C está à direita do A. Agora, se você pegar aqui o B, ele que vai jogar. Ele vai jogar. Então, isso é na segunda rodada. A posição do A é que o A está à direita do B. Então, quando o B joga, aqui é como se começasse tudo de novo. Está certo? Ele está jogando, e aí a gente quer saber a probabilidade que o A vença. É a mesma do C no início. Porque eu estou pegando o B como referência. O A, o C no início, está à direita de A. E agora, quando o B joga, quem está à direita do B é o A. Está certo? Então, quando o B joga, temos quatro seixas de possibilidade, após o A jogar, de vir para o B. Aí, quando chega no B e ele joga, a probabilidade de que o A vença mesmo assim é a mesma probabilidade do C no início. Então, Czinho vem aqui. É difícil isso. Eu acho que dá para entender. Eu entendi, né? Por que não consigo? Bom, aí, voltando para a primeira rodada. O A jogou, ele não ganhou. Digamos que ele conseguiu obter um 1. Aí o dado passou para o C. A probabilidade de isso acontecer é um sexto. Aí chegou no C. Qual a probabilidade de que o A vença mesmo assim? Veja que a posição do A em relação ao C é o quê? O A está à esquerda de C. No início, quando o A joga, quem é que está à esquerda do A? O B. Então, quando o C joga, a probabilidade de que o A vença é a mesma probabilidade do B no início. Porque no início, quem está à esquerda de quem está jogando é o B. Agora, quem está jogando é o C. Quem está à esquerda dele é o A. Então, nós obtemos essa equaçãozinha aqui, envolvendo A, B e C. E agora a gente vai fazer outra, certo? Calculando o B. Vamos lá. O Bzinho. Qual a probabilidade do Bzinho? O que é o Bzinho? O Bzinho é a probabilidade de que esse camarada vença, dado que o A começou o jogo. Está certo? Dado que o A começou o jogo. Quando o A começa o jogo, pode ser que o A vença logo. Aí não dá mais para o B ganhar. Mas pode ser que o dado passe para o B, ou pode ser que o dado passe para o C. Aí, esse cara aqui tem uma chance. Quando o A começa o jogo, qual a probabilidade de que o dado venha parar aqui no B? Já viu isso? É quatro sextos. Aí, chegando no B com a probabilidade de que ele vença, quando chega no B, ele vai jogar. Então, é como se o jogo estivesse começando agora aqui. Como se o jogo estivesse começando agora. a probabilidade de que ele vença é Azinho. Porque é tudo como se o B agora fosse o centro, o começo. Então, é o mesmo que Azinho. Então, a gente multiplica aqui. Mas, também pode acontecer o quê? Em vez de vir para o B, quando o A joga, pode ser que venha para o C. Se vier para o C, o que acontece? A probabilidade de que, quando o A joga o B com o C, a gente já sabe que é um sexto. Aí, a gente quer que o B vença no final. Qual a posição do B em relação ao C? O B está à direita do C. O B está à direita do C. Então, a probabilidade de que o B vença, mesmo quando o dado chega aqui no C, vai ser a mesma probabilidade que o C tinha quando o A jogou pela primeira vez. porque o C está à direita do A. Então, um sexto de C. Bem aqui. A gente obtém outra equação desse jeito. Essas três equações formam um sisteminha. A gente resolve o sisteminha contra o valor de A. Bom, vamos organizar aqui o sistema. Essa primeira equação eu vou repetir. Está aqui. A mais P mais C é igual a 1. Agora, essa aqui eu vou multiplicar todo mundo por 6. e vou organizar para lá. Então, aqui vai ficar 6A. Certo? Aqui, quando eu multiplico esse cara por 6, fica só B. Vem para cá, menos B. Está certo? Aqui, quando eu multiplico esse cara por 6, fica 4C. Vem para cá, menos 4C. E aqui eu estou multiplicando esse cara por 6. E fica só 1. Agora aqui, multiplicar todo mundo por 6. E jogar a galera para lá. Esse cara multiplicado por 6 fica 4A. Vem para cá, menos 4A. Esse cara multiplicado por 6 fica só 6, então, mais 6B. Esse cara multiplicado por 6 fica C. Vem para cá, menos C. Então, igual a 0, porque eu já já vi esses caras para lá. Então, para você ver esse sisteminha, a gente quer encontrar o A, A, que é a probabilidade que o primeiro jogador vence. Resolvendo esse sistema, com o vídeo anterior a esse, que tem a resolução desse sistema, a gente encontra só o que a gente precisa, na verdade. O valor de A, que é 32 sobre 79. Essa é a probabilidade pedida. 32, 79 avos. Probabilidade que o primeiro jogador a jogar vença o jogo no final. Questão, considero difícil. Eu não consegui resolver sozinho. Eu vi uma solução. E eu demorei horas e horas e horas para entender a solução. Então, espero que esse vídeo aqui ajude você que está estudando essa questão. Um abraço e até a próxima. Tchau!